São José dos Basílios vive momentos difíceis na gestão do prefeito Farinha Paé. Numa investigação feita por nossa equipe, constatamos uma grave denúncia de crime de falsificação de documento público que teria sido praticada por Farinha Paé. Este homem é Leonardo Quirino de Oliveira. Ele é dono deste terreno e fez questão de nos mostrar que aqui funcionou até janeiro de 2019 o lixão da cidade. Esse local estava alugado para a prefeitura. Eu chegava lá para dizer que era assinado no começo do ano, no começo do ano do mandato dele. Eu chegava lá e o cabo dizia, não, ele já resolveu. Eu não sei como é que resolve sem eu assinar nada. Neste documento mostra a autorização do prefeito Creginaldo Rodrigues de Assis, vulgo Farinha Paé, autorizando no dia 2 de janeiro de 2018 a locação do terreno de Leonardo no valor de R$ 1.405,00. Aqui era para funcionar o lixão da cidade. Este outro documento é o contrato firmado entre Leonardo Quirino e a prefeitura. Eu fiz uma busca no portal da transparência e consegui localizar o contrato, um suposto contrato que ele teria firmado com Leonardo. Então, eu mostrando para o Leonardo o contrato, ele me afirmou, disse que o contrato, aquelas assinaturas postas no contrato, inclusive que eu tenho aqui em mão, o contrato e a ordem de serviço, ambas as assinaturas não são dele. São falsificadas as assinaturas. Mas, uma coisa o dono do terreno não esperava. Ele afirma que nunca assinou o contrato com o prefeito Farinha Paé. De acordo com os documentos obtidos com exclusividade por nossa equipe, o prefeito Farinha Paé teria falsificado todos os documentos. Por essa assinatura que está aparecendo na imagem, é sua? Não, a assinatura não é minha não. Até que ele já me comunicou já e viu lá que está falsificado, me mandou chamar lá e está na justiça. Pênalti, eu acho que resolve, né? Para ver o que vai dar. O que você acha dessa atitude do prefeito Farinha Paé em falsificar sua assinatura para poder receber esse dinheiro? Eu acho que a população do Estado do Brasil, eu acho que todo mundo conhece ele, quem é ele, né? Ele é acostumado a fazer isso. Eu acho que ele tem muita vontade de ser o dono do mundo. Só pode para conseguir fazer isso. Colocando ainda mais sua idoneidade em cheque, o prefeito Farinha Paé prestou contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, anexando todos esses documentos assinados por ele mesmo, sem o dono do terreno nem imaginar. Esta é a procuração, assinada também por Farinha Paé. Segundo o dono do terreno, ela também teria sido falsificada. Ele levou os papéis para me assinar, a procuração para me assinar os contratos, com dois anos já dele falsificando os contratos. Aí ele levou para me assinar e eu disse que não assinei, que não assinei o primeiro nem o segundo, porque eu ia assinar todos eles agora. O advogado que cuida da ação conversou com a nossa equipe. Ele disse que tudo já foi encaminhado ao Ministério Público. De posse dessa documentação, do contrato, de imediato eu ofereci junto ao Ministério Público da cidade de Joselândia, ao qual São José do Basílio é termo, eu ofertei uma notícia crime em relação à falsificação de documento público. Legenda por Sônia Ruberti